Uma casa linda e novinha com uma suíte mais dois dormitórios. Muito confortável e ampla, com uma linda e extensa sacada com vistas para paisagens que transmitem muita paz e aquela maravilhosa sensação de estar realmente curtindo a vida num sítio. A localização é espetacular. Fica em região rural, onde todos os seus vizinhos criam gado, galinhas, cabras e também cultivam suas próprias hortaliças, frutas e verduras. Coisa que você também poderá fazer aqui. Agora, se engana quem pensa que um lugar como esse tem que ser longe das cidades, porque essa casa fica aqui na área rural de Balneário Pissarras, pertinho de cidades como Itajaí, Navegantes, Penha e Luiz Alves. Música 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 Música